Comecei a juntar agora. Abrem só um bocadinho para os lados. Exato, que é para dar um aspecto mesmo do coração. A minha cabeça está à frente. Acha-se ver o que é? Aira. Ok, vou começar a afastar agora. Não, fiquei para a cara, para lá. Junte outra vez? Está muito difícil. Ok.